Pra quem achou que eu morri, vai tomar no cu DJ Darkness, o DJ da escuridão Oi, 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 oi Novinha do ABC, novinha do ABC Vou te comer, vou te comer, vou, 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 vou te comer Vou te comer, vou te comer, vou te comer Vou te comer, vou te comer, vou te comer, vou te comer Vem zoom out toIP notifies, baby, not叔 Vem zoom out toIP notifies, baby, notظa Oi, 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 oi Por que você tá em pé por que você tá em pé Que me garsized com que você já ganha isso hairs E com que sozinho Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá